Música Segura minha mãe, me olha picado e pelo amor de Deus Me dá um cobertor, que frio é esse, Alessandra? Tamo na Rússia, Chico, tamo em Moscou Eita, meu do céu, estamos em Moscou Sabe quanto que tá aqui? Estamos em menos 3 graus Tá de boa, mano Mas onde estamos, Alessandra? Estamos na Praça Vermelha, um dos lugares mais famosos Se não o mais famoso aqui de Moscou, né? O mais turístico, pelo menos, muito importante Hoje vai ser muito foda, vamos dar um rolê aqui pela Rússia Trombau Podolski, a noite tem o lançamento oficial da Bola da Copa E se eu não morrer congelada, eu tô no fim desse vídeo Vamos logo, pelo amor de Deus Exato, mano A gente vai trombar uns caras aí, mano Fica ligado Caralho, tá confiando Ô, Cacá O que é isso? Vizinho, olha o que aconteceu Meu Deus Juro por Deus que a gente tinha pensado nisso como pau Aí a gente combina, tipo, do nada da gente encontrar ali sem querer no próximo vídeo mesmo Pronto, tá certo Sem combinar Que coisa mentira E aí, tudo bom? E aí, Chico Eu tô bonito, Cacazó? Tá lindo Cacá, só pra mostrar que você tá no clima russo, você pode colocar isso aqui pra ver se vai ficar bonito Nossa, deve tá pouco suado, viu? Deve tá cheirosinho Tá igual a máscara do Bolívia Você fica bonito de qualquer jeito, fica bom, né? Você veio preparado, Chico? Eu vim preparado Mas, Cacá, é o seguinte Esse aqui é o primeiro vídeo da Rússia No segundo vídeo A gente ainda vai gravar um desafio Eu e nossa querida Alessandra contra você E estou preparado para debulhar-te Eu também Eu quero saber o desafio Não, é surpresa É, quem come é hot dog Acho que você tá meio fodido Quem come é hambúrguer Beleza, Cacazó, então a gente se encontra de noite Valeu, tamo junto Até mais Mano, antes de todas as Copas do Mundo, eu fico ansiosíssima e confesso que conto os dias E aqui temos a contagem oficial, mano Ah, a contagem oficial tá aqui? E sabe qual que é o mais interessante? Quanto mais tempo você fica parado assim, ó Mais frustrante Mais frustrante, mais próximo você tá da Copa, ó Sou próximo Mais próximo Mais próximo Muito mais próximo E o Hexa vem? Ano que vem? O Hexa vem Vem? Eu queria até passar a mão ali, entendeu? Pra dar uma sorte e tal Não, não faz isso não que faz zicar Não faz isso não Será? Alessandra, depois de fazer tudo isso aí Vou te confessar que bateu uma puta fome Tô com fome pra caralho Vamos almoçar, Chico? Vamos E sabe onde eu te trouxe? Aonde? Te trouxe no GUM aqui Que é um centro comercial localizado dentro da Praça Vermelha Onde você pode fazer de tudo, mano Comprar suvenilho, comer, ver umas gatas, tomar uma Qual que você quiser Chicão, então vamos entrar aí comer, ver como é que é Comprar umas coisinhas, uns presentinhos pra agradar a galera, né? É lógico, porque ninguém é de ferro Calma, kids Preciso tirar a minha luva? Porque aqui na Rússia é o seguinte O pessoal não fala inglês Então pra gente se comunicar A gente vai usar o nosso querido, amado Google Tradutor Com o nosso amigo aqui Hi Aê, tudo bem? Tem comida boa pra eu comer? Algum tem pelo menos Posso comprar presente pra minha mãe? Yes Você me acha gordo? Não Obrigado Obrigado Tchau Tchau Chegamos, Chico Estamos no hotel que vamos trombar o Podolski e trocar uma ideia Graças a Deus mano, bucho cheio, comprou um souvenir, perguntar a porra toda, mano, e vamos ver se o cara é firmeza mesmo Pegar o presentinho pra ele, né? É, é verdade, a gente trouxe uma parada aí, vamos ver se ele curte Demorou? Vamos aí, vamos aí, vamos aí Tá subindo Ainda bem que é o elevador, né mano? Por um milésimo de segundo assusteiro Elevador é a única coisa que sobe aqui Nesse frio, mano Finalmente no quentinho aqui, né, ó Dibas Tá mal de banheiro aqui, né? Hi Podolski Esperar a nossa vez de falar com ele Daqui a pouco é mais Podolski, hug of the bear Hug of the bear Thank you so much You are so beautiful Thank you You too Eu também? Good, very good Tu é cego Ô Podolski, seguinte A gente separou algumas fotos aqui pra você pra mostrar da sua estadia no Brasil Ver se você lembra de algumas coisas Do you remember this? Of course Campo Bahia Campo Bahia Very nice place This But this was on the beach, yeah? Yeah, 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 yeah What is this? What? Água de coco Coco, coconutto Do you like the coco? Of course, of course Of course What's this? I don't know A carajé I don't know, we don't eat this there Do you eat a carajé? No, no, no No? No No? No What is this? I don't know Poceirinha do Bonfim Like a... Yeah Não consegue, né? What is this? Somewhere in Brazil, eh? Nice place I don't know where I don't know And this? It's my friend, David Luiz David Luiz David Luiz After... Germany game, yeah? Yeah What is this? Sport, eh? What is this? David Luiz and... No Lukinha Spodowski Jr. Three years Twins Twins Yes Your song Yeah? Yeah No, no, no Has a family Three Three Lukinha Spodowski Jr. Very good Gostou? A gente tem um presentinho pra você também Porque como você foi pro Brasil Você gosta da cultura brasileira A gente trouxe um presentinho, então por favor, ali Hi Hi Trouxemos uma camisa do Flamengo Oh Podowski Plants there For you and for the kids Thank you Just Flamingo Ah And please, can you sign? I give you a ball from my side You give me this, I give you the ball Really? For Flamingo, they have to score goals Lukas Spodowski É a camiseta nova do Mengão Tem uma aqui, é a camiseta vermelha e preta, né? E a bola preta e branca Which one do you like, man? The red and black or the white and black? The ball, because I have to score with that ball Yeah Yeah When you don't score goals, you cannot go to a team, you know? That drives the problems White and black is Corinthians, do you know Corinthians? Yeah, but we mean from the ball, you know? Corinthians or Flamengo? Black and white is Germany, Germany Ah, okay Ah Corinthians or Flamengo? Flamingo, of course Flamingo, of course I'm in support of Flamingo, that's why Take a photo, take a picture Take a picture Take Podowski My English is so great Really, nigga Obrigado Obrigado Thank you, thank you, thank you so much Obrigado Tamo junto, a nice que voa, bruxão Thank you, Lukas Acabei de ganhar a vodica do Podowski, mano To a benzão Tá com moral ou não, chica? Ganhamos, velho, hoje vamos estourar ali Hoje vamos beber, é hoje Gostou do meu inglês? Maravilhoso Maravilhoso Foi bem, né? Vai meu podoso, tamo junto, isso é fera Uh Voltamos pro filme, mas voltamos felizes E mano, muito da hora a entrevista mesmo Mas, Ale, tem um bagulho que a gente ainda não mostrou aqui E que é muito fera de Moscou Que são os metrôs da cidade, mano Então vamos dar um rolê de metrô, mano Pra mostrar como é bonito, como tudo é gigante, né Chicão? Muito fera, mano Vamos dar um rolê de metrô Porque a noite tem inauguração Promete, querido Tem a inauguração da bola da Copa do Mundo É nóis, cola aí, moleque Falou! Bom, Ale, finalmente aqui dentro do metrô Já estou aqui com os meus rublos Rublo Pra gente comprar a nossa passagem, né, mano? Eu tava vendo aqui que a minha passagem junto com a sua Vai dar 110 rublos 55 rublos pra cada um Ó, tô bem de conta Isso aí, mais ou menos, se você converter Dá 3 reais cada passagem Mais barato que no Brasil Ah, tá de boa então, né? Tá, tá de boa Vamos aí então, chega aí Vou pegar aqui Olha, já guarda esses bagulho aí Como você tá gentleman? Tá pagando meu bilhete, hein? Ah, eu sou foda, vamos aí A maioria das estações aqui tem bagulho de revistar mochila, detector de metal É, o bagulho aqui é sinistro Se liga na montanha russa agora, mano Olha isso Queria confessar pra vocês que o Chico tem medo dessa escada, mano Eu me cago, por isso que eu nem olho É, o bagulho aqui É, o bagulho aqui Para, caralho! Estamos na estação central, né, Chicão? Aqui onde pegamos o metrô E é a principal estação aqui da cidade Ligam várias linhas aqui É a estação dos trabalhadores Vocês podem ver aí as estátuas e tudo mais, né? Sim, exatamente E já chegou, já chegou a Puzinando Mano, a gente vai entrar Vai pro hotel que daqui a pouco tem evento Mas pode rodar um clipe aí De todas as estações que a gente colou Que são muito da hora A gente já tem que ir Porque senão vamos chegar atrasados Não pode E mano, quando você vier pra Rússia Por favor, antes de metrô Porque vale muito a pena Vamos aí E aí E aí E aí E aí Estamos aqui no evento. Finalmente entramos, hein? Chegamos, Chico. A gente tá aqui num pré-evento, Alê. E antes de ir pro evento, pra ver os craques jogando, que falaram que vai ter fera pra caralho jogando aí, Kaká, Podox, Zidania, mano. Tô ansiosa, tô ansiosa. Eu também tô, pô. Tem gente do mundo inteiro, mano, jornalista, querendo divulgar bola, tá? Muito da hora. Tem uns caras no freestyle. Tá, tá lotadão. O bagulho tá massa. O mais legal de tudo é que tem gente bonita. Isso é verdade. Quantos para o evento aqui da Adivina? Olá, bueno, buenas tardes a todos. O bagulho tá louco mesmo, hein? Mestre, um saludo para o Brasil. Mestre, Mestre, Mestre. Toma de saludo para o Brasil. Ele tem só um alô aqui do Brasil, mano. Ele não mandou. Não precisa encostar não aqui, hein? Não deu, mano. Vocês viram que a gente tentou? Põe foda pra caralho. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Os caras da porra toda agora. Kaká, Xabi Alonso, Rodolski, Zitrani, Del Pinheiro. Tá todo mundo ali. Queria eu estar no meio desse joguinho aí, ó. Tá de boa, viu? Só pra que eu, hein? Saúde, aí. Tchim, tchim. Como é de graça, tem que comer até salada, né? A performance é igual a de um palho, 1.0. Ô, petequeira. Só pra mostrar como você não consegue trabalhar com pressão. Tá vendo? Posso te ensinar? Eu sou um aluno do freestyle. Ó, ó, o que é isso? E morreu. Sabe aí, gordo. É assim que se faz. Oh, bitch. I am freestyler, man. Aê, mano, finalizou, hein, velho? Acabou. O primeiro vídeo da Rússia foi foda pra caralho. Tá, aqui na minha mão, a Telstar autografada pelo Podolsky, que a gente vai sortear chegando aí no Brasil na live, hein, velho? Quero pra mim, Therese. Quer pra você, então? Se você gostou, esse aqui é só o primeiro vídeo, demorou? O segundo vem por aí. Tá muito foda, a gente nem gravou aí, hein? Mas tá filé. Ah, mas tá filé, mano. Tá falando sério, se você gostou, curte, compartilha. Se inscreve no nosso canal, ó. Tamo juntão. Valeu, Adidas. Valeu, despedidos. Tamo junto, Adidas. E tem mais coisa, hein, valeu? Olha o frio, caralho!